Salve, salve rapaziada! Como que vocês estão? Começando mais um videozão pesado aqui pra vocês e no videozinho de hoje, como prometido aí pra vocês, tinha mostrado as baiquinhas que a gente tava montando e disse que ia trazer mais vídeo mostrando ela pronta pra vocês, inclusive aquela azul com laranja que eu tinha prometido que a bichona ia ficar zica e ela tá pronta, rapaziada. Já tá toda prontinha, revisadinha, com os adesivados já, já vai com os adesivão tudo colado, tudo certinho, bonitinho, só o cliente montar e sair no jet canave, certo? E hoje eu vou tá mostrando ela pra vocês, não só ela, mas também como outras motorizadas que também já tá de pé, já tá com o motor posicionado no quadro, tem algumas que ainda só não tá revisada, mas já tá aí 80% pronta, certo rapaziada? Então, mano, vou tá mostrando tudo pra vocês aí no videozinho de hoje, tenho certeza que vocês vão gostar muito, demorou? Então, antes do videozinho começar, dá o likezinho pra tá fortalecendo o nóis, se inscreve aqui no canal também, tá ligado? Pra tá dando aquela força e é mais, rapaziada, vem acompanhando que o videozinho de hoje tá pesado e você não vai se arrepender, hein, mano? Olha aí, rapaziada, dá uma atenção na bichona, pega esse aro VMAX azul, rapaziada, com os pneus branquinhos, mano, olha que bagulho louco que ficou essa bicicleta, velho. Igual eu falei pra vocês aí, essas daqui, rapaziada, tá faltando só colocar o estribo com frio no pé, tá ligado? Essa daqui não, ela já tá pronta no kitzinho de 110 aí, só que é uma biquinha mais simples, com pedal, escapamentinho original e tudo mais. Só que essas outras aqui, rapaziada, ó, tá faltando tudo, só o estribo com frio no pé, mano. Mas pega a visão dessa azulzinha, rapaziada. Essa azulzinha, o bagulho chamou chamando, hein, velho? A biquona ficou top, mano, ficou bonita. Essa daqui foi de tirar o chapéu, pra porreta essa e a outra que eu vou mostrar pra vocês aí, que é a azul com laranja, que vocês vão ver já já. E olha aí, rapaziada, várias cores, certo, mano? Cromada também, a rosinha. Aqui ela tá parecendo vermelha, né, mano? Mas ela é rosa, rapaziada. Confia que essa bike é rosa. As rodas pretas aí, ó, pneuzinho faixa branca também. Essa daqui cromada, com os aros VMAX, novas cores aí, ó, azul com preto, certo, mano? Biquinha verde, que vocês já viram aqui no canal, a gente montando com esse quadro verde, as bikes assim. Carrodinha preta também. Essa daqui que é uma bike já mais simples, olha ali, rapaziada, ó, um banco, mas é normal, tá ligado? É, roda VMAX, não, aero. Essa outra laranjadinha aqui, ó, com os adesivos laranjado, também deu uma chamada. Essa bike aqui também ficou muito bonita. E eu não sei, rapaziada, se a gente vai tá colocando estribo com furão no pé e escapamento em todas elas, ou apenas em algumas. Mas, essa azulzinha aqui merece, viu? Um estribuzão com furão no pé, um escapamentão, hein, mano? Já vou dar a letra no bimzão aqui. Que essa bike ficou a mais, rapaziada. Ali dentro, o menino tá montando mais uma, finalizando, depois eu vou mostrar pra vocês. Aqui também, ó, tamo montando uma no quadro Caissara, azulzinha, com os VMAX preto. Olha aqui, rapaziada, no outro vídeo que eu não mostrei pra vocês também, ó, VMAX vermelho, que chegou aqui pra gente. E agora, rapaziada, já vamos logo pra braba, né, mano? Que eu sei que vocês queriam ver a Baikona azul das rodas laranjas, mano. Essa bike aqui ficou muito diferenciada. Falei pra vocês que a gente já tá tacando um motorzinho aí de 110, ó. Escapamentão dimensionado, frio no pé. A Baikinha aqui, ó, já toda adesivadinha, tudo prontinha. Só entregar pro cliente, mano. Baikinha tá aí, rapaziada, tá pronta, certo, mano? E se vocês quiserem aí, vamos tá montando muito... Se vocês quiserem, eu vou tá trazendo aqui no canal. Porém, a gente vai tá montando aí mais várias outras bikes de diversas outras combinações de cores. E essa daqui ficou muito louca, rapaziada. Vou tá levando ela ali no sol pra vocês dar uma olhada no brilho dessa pintura, certo, mano? Pega a visão aqui, ó, esse detalhezinho laranjado de adesivo que colocou no tanque. O bagulho ficou da hora. Mano, Baikinha, só dá um lavão nela, certo? Que a gente montou, ela ficou um pouquinho meio suja aqui no detalhezinho. Mas eu vou gravar um vídeo lavando a bike pra vocês, certo? Vou selecionar três bikes aqui. As três mais bonitas, eu acho que é essa. Aquela outra azul, com as rodas azul e o pneu faixa branca. E uma outra bike. E vou tá lavando as três pra vocês aí em um vídeo, demorou? E aí, rapaziada, ó, dá uma atenção no tanto de quadro que a gente tem aqui pra tá montando mais motorizadinha pra vocês aí no canal, certo? Tem ainda mais esses três quadrozinhos aqui, rapaziada, na cor preta, pra quem assistiu o vídeo aí no canal conhece esses quadros, aqueles quadros que é próprio pra tá motorizando. Eles é muito top, pra quem tiver interesse também assistir o vídeo aí no canal, tem um review falando desse quadro aqui que vocês vão gostar bastante dele. E aqui tem todas as cores de VMAX disponíveis aqui na loja, certo? Branco, laranja, branco com preto, preto com verde, preto com azul, preto com rosa, preto com aquele verde fluorescente, esse aero aqui também. E o preto com vermelho foram as novas coisas aí, chegou pra gente, demorou? Então, rapaziada, só se a gente tá comentando aí embaixo aí também sugestões de cores aí, combinações, pra gente poder tá montando as biquinhas motorizadas aí e tá trazendo muito vídeo aqui pra vocês. Demorou, rapaziada? Então, como eu disse, já escolhi duas bikes pra poder tá lavando. Essa daqui, azul com laranja, e também essa daqui, azul, com as rodas azuis e os pneus brancos, que eu achei que ficou muito louca. E agora é a vez de vocês, comenta aqui embaixo aqui, ó, qual das outras bikes que eu devo separar aí pra poder tá gravando um videozão com as três, já dando aquele lavão e deixando as bichas naquele vídeo. E aí, rapaziada? Trouxe ela aqui no sol pra dar aquela mostrada pra vocês. E ó o talento que é a bichona, mano. Essa bicicleta me surpreendeu, viu? Não botava muita fé nessa combinação de cores, não. Mas o bagulho me surpreendeu, viu, rapaziada? A bichona ficou bonita demais, mano. Fora de base, rapaziada. Olha a raiação, mano, toda cromada, brilhando. Os pneuzinho branco, ó, freiozinho também, cromadinho. Nossa, que tizão de 110. Eu já logo pedi pro Binzão colocar, escapamentão, freio no pé, usar o V-Max, seguidãozinho de moto preto. Rapaziada, essa bichinha aqui, mano, sem maldade, tá tapa na cara, viu? Quem comprar essa biquinha vai fazer a boa, viu, mano? E também lembrando pra vocês que os kits de 110 já tá disponível pra venda. Demorou? Quem tiver interesse, só tá chamando lá no Instagram. Já vamos logo, tá dando aquela negociada monstra. Tá passando os valores aí pra vocês. Demorou, rapaziada? E essa daqui, mano, foi o resultado final da bichona, velho. Pra quem desacreditou, a bichona ficou pronta e ficou muito bonita, mano. Tapa na cara. Aí, rapaziada, Binzão aqui acabando a... Que nos encorjado colocando, vira pra aqui. Vamos ver como é que ficou. Aí. Cadê o jogo, camazão? Da hora. Agora é só centralizar. Parece que ele tá meio polido, Binzão. É, meio polidão. Meio polidão. Jogo. Olha lá, arruelinha. Nem aqui, nem em lugar nenhum, certo? Aí, pessoal, o que resolve, ó. Não tem jogo, não tem nada, ó. Cadê o Dindin, ó? Dindin não tem, ó. Beleza? Deixa o Dindin pro Natal. Então é isso aí. É, então é isso aí. Falou. Falou. E aí, rapaziada, ó. Acabou de sair mais uma do forno. Verdona aí que eu falei que o menino tava dando os retoques aí nela. Verde com as rodas verdes. Essa bike aqui também ficou tapa na cara, hein. Sei não, mas essa daqui eu acho que vai ser a terceira bike aí que eu vou tá dando um lavão, hein. Depende da opinião de vocês. Então, mano, já tá ligado. Já comenta aí embaixo aí qual que vai ser a terceira bike aí pra eu poder tá dando um lavão aí gravando um videozão top pra vocês. E também, rapaziada, pega a visão. Tô aqui em casa agora. Aqui tá minhas duas biquinhas motorizadas aí. As duas tá aqui paradas há muito tempo, mano. Biquinha rosa aí, ó. Olha aqui, tá até com teia de aranha, mano. Tá muito tempo parada desde o dia do evento. Não lavei ela, não andei mais. Tá aqui paradona. A branquinha também, tá ligado? Só que a branquinha tá mais limpinha. A gente gravou o video aí lavando ela e tudo mais. A branquinha tá a zera. E eu vou gravar um videozão amanhã pra vocês com ela. Certo, rapaziada? Que vocês vão gostar muito desse video, mano. Aguarde que tá vindo novidade aí. A bichona. E o bagulho vai ser da hora, mano. Só que olha aí. Ela tá mais limpa do que a rosa. Só que ela também, ó. Tudo empoeiradinha. Então, tem que dar um talentinho nessa bichinha que ela tá paradona. Isso é louco. Então, rapaziada. No mais, o videozinho de hoje foi esse, certo, mano? Se vocês gostou, você já tá ligado como que é que funciona. Dá o likezão aí pra nós pra tá dando aquela fortalecida monstra. Inscreve aqui no canal pra não tá perdendo nenhum dos próximos vídeos. E também já comenta aí embaixo aí qual que vai ser a terceira bike. Pra gente tá dando aquele lavão aí. E deixar as bichas bonitonas no talento lá na loja pra vocês. Demorou, rapaziada? No mais, é isso. Eu vou indo nessa. E até o próximo videozão, tá, pai? Esqueça. E aí E aí E aí E aí E aí E aí